Olá meu povo, olá meu Brasil, aqui sou eu, o Arthur, apresentador do canal Nordestão Diferenciado, que é do canal Arthur e Nathan, estou aqui ajeitando meus animais, mas estou só, então eu vou mostrar para vocês como eu faço para melhorar uma terra fraca, aqui ó, esse pedaço de terra que você está vendo aí, quando eu comprei essa propriedade ela não produzia, produzia muito pouco, desculpa, então eu começo jogando ração para os meus animais, os capim de verão, que a gente tira, aí é todo tipo de capim, aí tem muito capim que não presta para passar na forrageira, aí eu vou jogando nessas terras fracas, vou jogando, vou jogando, os animais vão cagando por aí, vai estrumando, aí como é que eu faço, deixa os capim tudo espalhado, aí o resto que os animais deixam, vai ficando na terra, então vai acabando as erosão, se você não sabe o que é erosão, é quando você começa tirando todo o basco de uma terra, toda a dupla orgânica, e a chuva vai carregando a terra fofa, carregando a terra fofa da terra, e vai ficando somente o pissarro, só a terra dura, então isso se chama erosão, aí vai criando grota, vai criando aquelas valas, e sua terra vai se acabando, inclusive gente, aqui na nossa região, eu acho que 90% ou 80% das pessoas, eles queimam o basco da terra, eles saem queimando o basco da terra, e deixando só a terra limpa, gente não faz isso, não precisa disso, principalmente hoje aqui na nossa região, que as terras é arada com trator, então até um mato grande, e o trator vira, deixa tudo planinho, para nós plantar, é, é um modo de trabalhar muito errado fazer isso, você acha que vai ficar bonzinho de você trabalhar, porque tirou o basco, para você ficar bonzinho de limpar, mas você vai chegar um momento, que você vai acabar a sua terra, então está aqui gente, essa área todinha aqui, já está ficando tudo cobertinho de basco, então quando a chuva vem, aí a água não escorre muito rápido, ela vai, ela vai sumindo, a água vai sumindo na terra, e a terra vai se tornando boa, e se você bota fogo nos seus basco da sua terra, pare de botar fogo nos seus basco da sua terra, vá deixando que é para a terra não morrer, tem que deixar a terra com adubo orgânico, aqui ó, já botei, por essa parte todinha aqui ó, está ficando tudo cobertinho de basco, os capim que não presta para passar na forrageira, que não é todo tipo de capim que passa em forrageira, tem uns capim aqui para nós, que a gente tira, e ele não passa na forrageira, essa forrageira é pequena, e ele faz bucha na forrageira, então não passa, aí a gente vai jogando dentro do secado, o gado como uma parte, e a outra parte vai ficando na terra aí, para você ver como é que está o chão aí ó, ficando tudo coberto ó, isso aqui cobre o solo, e a terra vai molhar mais, a água não vai escorrer, só se for muita, mas quando muito que escorrer, uma boa parte vai ficar encharcado na terra, e essa terra vai ficar molhando muito mais, não vai criar erosão,